Eu sou Daniel da etnia Caioá de Mato Grosso do Sul, atualmente estou morando no município de Aramoreira, numa retomada. O meu apelo a vocês e internautas que navegam aí é que desse apoio para nós, para a dignidade de nossa vida. Nós apenas queremos viver em paz, harmonia com a natureza, e que isso o próprio Supremo tem negado de nós quando ele arquiva a nossa homologação de nossas terras. Então, nós não estamos aqui, fazemos esse ato, um ato simbólico, para que vocês que tenham sentimento humano, que é de Deus, possam agarrar a nossa causa. Só isso que eu quero.